Oi, meus amores! Voltei com mais um vídeo pra vocês. Gente, quanto tempo sem falar o meu bordão, né? Quanto tempo sem produzir de fato um vídeo aqui pro YouTube, assim, pensado, enfim. O tutorial de hoje é uma maquiagem que ela é artística, mas é uma artística social, que é essa maquiagem com flores nos olhos. Se você aí gosta de conteúdo de influenciadoras, com certeza você já viu essa maquiagem em algum IG por aí, porque ficou super em alta. Eu demorei um pouquinho pra trazer a minha versão, mas eu pensei em algo diferente. Eu compus também com uma peruca, então eu fiz mesmo algo pensado mais pro artístico, mais um artístico mais beauty. Enfim, eu espero muito que vocês gostem. E se você gostar, você já sabe o que você tem que fazer, né? Eu não preciso ficar te falando. Deixa seu like, seu comentário, que pra mim é muito importante. Lembrando, vamos ter vídeos novos todas terças e quintas às sete, tá? Então já bate ponto aqui junto comigo terça e quinta às sete, porque eu quero voltar a me dedicar aqui. O YouTube é um canal que ficou um tempo parado, né? É uma plataforma que eu deixei um tempo parado por N motivos, mas eu quero tentar dar mais uma chance pra isso. Eu preciso contar com vocês curtindo, comentando, compartilhando, enfim. Tá bom? Então bora lá pro tutorial. Bom, então vamos começar o tutorial. Vou começar utilizando essa paleta aqui da City Girls. E eu vou começar com um tomzinho de azul clarinho, ó. Quase o tom do fundo aqui do vídeo. E vou aplicando aqui, ó, dando batidinhas pra construir um côncavo com esse azul. E, ó, pode subir bastante esse azul. Não tem problema, encosta lá na sobrancelha, porque ainda vão ter muitos tons aqui. Vou trazer pra fora, ó, em direção à têmpora, tá? Ainda com essa paleta eu vou vir com um tomzinho de azul um pouco mais escuro, fazendo o mesmo movimento. Então eu venho aplicando e esfumando, trazendo pra fora. Nós vamos utilizar quatro tons de azul pra gente ganhar profundidade, ó. Lembra que esse é um esfumado despretensioso, porque as flores cobrem praticamente todo o esfumado. Então é só pra dar uma base, tá? Paleta da Ludurana. Eu vou utilizar esses dois tons de verde. Um verde mais claro e um mais escuro. Mesmo pincelzinho pequenininho. E vou aplicando aqui despretensiosamente, trazendo para fora. Feito isso pro seu esfumado ficar ainda mais profissional, eu pego um lencinho, né? Na verdade isso aqui é um papel toalha. Tiro o excesso todo de sombra que possa ter no meu pincel. E aí eu venho, ó, esfumando tudo junto, pra deixar esse esfumado ainda mais profissional e ainda mais limpo, sem marcação, tá? Agora aquele momento tenso da maquiagem de fazer o cut crease. O que é o cut crease? É o recorte do côncavo. É essa maquiagem mais marcada. Ótima pra quem tem pálpebra caída, né? A pálpebra fixa mais caidinha. Porque ele dá um levante e parece que o olho é maior. Tá? No meu caso eu não precisava, né? Porque meu olho já é imenso. Mas eu amo essa técnica. E uma dica muito legal é você pegar um cotonete e um demaquilante, água micelar, o que você quiser. E fazer a limpeza já, antes de recortar com o corretivo. Então eu venho fazendo aqui, ó, a limpeza, onde eu vou marcar o cut, ó. Eu já faço o desenho, ó. Segunda dica pra você que também tem problema e dificuldade pra fazer o cut crease é você utilizar um corretivo que ele deslize facilmente. Então eu gosto de corretivo cremoso pra essa técnica, mas eu prefiro os corretivos cremosos mais hidratantes, não aqueles que secam tão rápido, porque facilita. E também vou utilizar um pincelzinho língua de gato, bem pequenininho. Por quê? Porque ele vai ficar bem fininho e eu vou ter mais precisão. Então eu venho aqui, ó, sem respirar nessa hora e faço o recorte do côncavo. Eu primeiro esboço fazendo um traço, ó, rente. Já marcando aqui onde eu quero. Ó. Pra depois preencher isso tudo aqui com corretivo e de fato fazer esse recorte mais limpo. Bom, eu poderia selar isso com uma sombra, mas eu vou preferir nesse caso um iluminador em pó, iluminador de rosto mesmo, no tonzinho mais rosado. E logo, e já trago pra fora também esse iluminador, tá? E logo em seguida um iluminador também, só que dessa vez um rosa com partículas maiores de brilho. Então ele vai ficar mais brilhoso. Feito isso, vou fazer o delineado no cut crease. Eu vou utilizar o BT Velvet da Bruna Tavares, esse daqui é na cor pink, né? Que é o rosinha. E um pincelzinho extremamente fininho. Esse delineado no côncavo, ele também é uma construção. Então não pense você que você vai vir e vai simplesmente traçar uma linha reta porque não é assim que funciona. Nós vamos fazendo pequenos tracinhos até conseguir um traço mais homogêneo, tá? E aí, gente? Chegou a hora, que eu acho a hora mais trabalhosa dessa maquiagem, que é colar essas florzinhas. O que são essas florzinhas, cá? São florzinhas assim, que eu comprei numa loja de unha. Essas florzinhas são pra fazer aquelas unhas encapsuladas. Mas alguém lançou uma trend de colocar essas florzinhas, achei que tivesse caído, na maquiagem e ficou uma obra de arte, tá? Eu acho que quem começou com isso foi a Mari Maria. Se eu não me engano, quem maquiou ela assim foi o Duke. Mas eu não tenho certeza. Enfim, só sei que é a coisa mais linda do mundo, porém dá muito trabalho. Então eu venho com cola de cílios e colando uma a uma. Vou tentar deixar igualzinho. Vou conseguir? Não sabemos, tá? Então eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar como eu comecei com essa aqui, com a florzinha aqui, ó. Do arco da sobrancelha, que foi a florzinha rosa. Então eu vou pegar aqui a florzinha rosa e vou colar. Ela eu vou colar inteira. E, gente, isso aqui é um processo lento e uma terapia, né? Então a gente vai colando florzinha por florzinha, ó. Ó. Vou dar uma apertadinha. Primeira florzinha. E assim nós vamos fazer tudo isso aqui, gente. Dá um trabalho, hein? Fica aqui algumas horas. Mas vamos lá que vai dar certo. Bom, colei todas as florzinhas de cima. Agora eu vou vir novamente com o BT Velvet, que o meu quebrou a ponta. E vou fazer um delineado normal, gatinho. Só que esse delineado rosa, ele vai ser um pouco mais grosso do que um delineado tradicional. Porque nós vamos, por cima, fazer também um delineado preto, tá? Então, pensa que quando o preto entrar aqui, não pode cobrir totalmente o rosa. Enquanto esse BT Velvet seca, pra que a gente consiga fazer o delineado preto, eu vou vir com essa palhetinha de sombras cremosas nesse tom aqui e vou aplicar um pouquinho na minha linha d'água e vou esfumar um tomzinho de azul logo abaixo. E agora nós vamos fazer a colagem das flores também aqui na parte de baixo, tá? Então, mais uma vez, vou tentar manter a simetria das cores. Então, aqui eu comecei com uma azulzinha. Então, ó. Vou começar com uma azulzinha. E aí é o seguinte, pra arrematar isso tudo, eu vou vir colando algumas pedrinhas pra dar acabamento e o acabamento ficar ainda mais delicado. Então, aqui no final, eu vou pegar meu pegador de pedrinhas que tá em algum lugar. Ai, achei. Aqui no final, eu vou colocar uma pedrinha maior. Também são pedrinhas que eu compro pra colocar nas unhas, mas a gente coloca na maquiagem, tá? E aí eu vou me guiar, que eu também vou colocar uma aqui dentro. E vou colocando aleatoriamente pra dar acabamento. Bom, basicamente a maquiagem é isso aqui. A construção. Então, agora eu vou finalizar, colocar cílios postiços, passar batom, peruca, acessórios, enfim. E volto com o resultado final. Bom, maquiagem finalizada, junto com acessórios, peruca, coloquei um brinquinho pra combinar e confesso que eu fiquei apaixonada. Ao decorrer da maquiagem, não tava gostando tanto da combinação de cores, mas no final achei que ficou incrível. Me conta aí, de 0 a 10, qual nota você dá pra essa maquiagem? Você usaria? Onde você usaria? Me conta, gente. Vamos interagir nos comentários pra mim. É muito importante, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Beijo.